Você vai levantar uma barra com os bolsos e você fica segurando com os bolsos e uma já tá suficiente, né? Ok, começando a dizer, não, ah lá, isso, dinâmico, levanta, mas é que as coisas nós temos conseguido, né? O que que é isso? Solta na frente, ai, ai, levanta, levanta, mas não deixa, você pega aqui ali, tá de novo, que isso, isso, com a planilha aqui novamente, Atenção, levante as mãos, solta pra ele lá, vai lá, isso, vai lá, vai lá, isso, depois faz até, mas vai até, vai lá, 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 só para ele, vai aqui, segurei ele, eu vou para os bolsos na frente, nós vamos concluir.